Música Pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu trago pra vocês uma notícia boa, porém não tão boa assim. Eis que está agora já disponível pra que você camaradinha compre um RG351V. Você que estava interessado no novo portátil da Ambernic, que agora é vertical, já está disponível. Vamos dar uma olhadinha no site Obscure Handheld, que deu a notícia. Depois nós vamos conferir o preço desse portátil no site disponível. Antes da gente dar uma conferida, então, eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal, já dá aquela força. Se inscreve aí, deixa o joinha pra mim e assona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu já estou aqui no site da Obscure Handheld, espero que a gente possa conferir a matéria. E aqui fala que o novo modelo da Ambernic já está disponível pra venda. Eu simplesmente sou encantado nesse portátil de madeira. É de madeira? Não é de madeira? Bem, eu ainda não consegui descobrir. Tem gente que fala que é imitação, tem gente que fala que realmente é de madeira. Um dos inscritos aqui levantou pra mim uma hipótese e eu comecei a pensar nisso. Mas se for de madeira, a gente vai suar, vai apodrecer a madeira. Pessoal, tem uma coisa que eu queria falar pra vocês, né? Eu tenho aqui em casa uma coisinha de passar no pão, né? Que é feito de bambu. Então, pega a água direto e aquilo não apodrece. O bambu não apodrece. Pode ser que seja feito de bambu, não sei. Mas, se tratando de China, talvez realmente seja uma imitação de madeira, tá? Bem, aqui fala que o Ambernic RG351V chega com alguns recursos interessantes. Entre eles, tá? A questão do Wi-Fi. Queria comentar com vocês. Já que o RG351, ele teve seu Wi-Fi retirado, né? Ele voltou no RG351M, mas o RG351P, ele teve o Wi-Fi retirado. Então, aqui é a volta do Wi-Fi, já que eles estão anunciando, mostrando muito na sua propaganda, né? A questão do modo multiplayer. Então, olha só. Vamos dar uma olhadinha aqui. Além de tudo isso, algo interessante é a relação do armazenamento, né? Que fala que as principais diferenças entre o RG351V e seus rivais Começa na forma como o sistema operacional e o armazenamento são configurados. Embora praticamente todos os outros dispositivos portáteis com o RKA3326 Tenham contato com um único slot de microSD O RG351V adotou a configuração de slot duplo. É interessante isso. Por quê? Porque você deixa o sistema em um cartão E o outro cartão fica só pra você colocar um. Eu, particularmente, gosto bastante disso Pois é complicado quando você perde um cartão Você vai ter que instalar novamente o sistema Então, essa relação de que a Umberne que adotou Já tem um tempinho, desde o RG350 É bem bacana de manter o sistema em um cartão E as RUMS em outro. Eu gosto bastante. Isso significa que depois de configurar o sistema operacional Você pode deixar esse cartão sozinho E carregar outro cartão microSD com todas as suas RUMS Bem, esse site aqui é gringo Então, se tiver algum erro de concordância, você já sabe, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição Pra você ler toda a matéria na íntegra Então, fala-se, né? Da relação também da tela, né? Como a gente consegue ver Uma tela IPS de 640x480, né? 3.5 polegadas E o portátil tá muito bonitinho A relação do analógico aqui mais baixinho Não vai enroscar no bolso Legal, eu curti bastante Como eu falei pra vocês, ele já se encontra disponível Então, quais são os sites que você vai poder comprar? No AliExpress Na Amazon, tá? Só que é a Amazon gringa Eu acho que não entrega pro Brasil Se quiser testar Retromini Vamos dar uma olhadinha aqui E também no site No próprio site da Ambernic Mas eu já separei aqui o AliExpress, tá? Eu confesso que eu apenas tinha conferido o preço Diretamente no Mercado Livre Vamos ver quanto que ele tá saindo No site da Retromini Aqui, ó Como vocês podem ver Tá saindo a R$109,99 Vamos ver quanto tá o dólar hoje? Então vamos ver Quanto que tá saindo esse carinha aqui No site da Retromini R$109,00, né? R$104,00 Ele tá saindo aqui no site da Retromini Tem bastante gente que compra aqui Eu, particularmente, nunca comprei, tá? Mas é um site aí que o pessoal fala Que é bastante confiável E entrega aqui pro Brasil No site da Ambernic Quanto ele tá saindo? Ó, ele tá saindo a R$108,99 R$109,00, né? Então, pessoal O que eu falo pra vocês Mais fácil comprar Ou diretamente do site da Ambernic Tá? Ou no site da Retromini Por quê? Porque a coisa tá feia no AliExpress Tá vendo aqui, pessoal? Que a gente tá vendo A partir de R$668,00 Vamos entrar aqui Vamos ver se é isso mesmo Lembrando quanto que tá dando No outro site R$604,00, né? Cliquei aqui China R$668,00 É isso? Isso mesmo Porém Essa aqui É a versão 16GB Se você quiser a versão 16GB Mais 64 Lembrando que é dois cartões Já vai sair pra R$717,00, tá? Então essa aqui É a versão Apenas com o cartão Para o sistema Não tem um cartão Só pra Rons E aí vai Subindo, ó Mesma coisa Só com o cartão de 16 Tá saindo bem mais caro, tá? Eu tinha separado aqui, ó Um outro Um outro vendedor Onde tá saindo R$710,00 O modelo mais simples, tá? Vamos conferir aqui Vamos ver se Esse modelo que tá vendendo Na Retromini É com um cartão só É... Memória 16GB É... É a versão mais simples, tá? Mesmo assim Ainda tá mais barato Eu vou deixar o link Pra vocês que se interessarem, tá? Tanto da Retromini Quanto o site da Ambernic Aqui, ó No site da Ambernic Parece Não, ó Fica R$116,00 Se eu pegar o cartão De R$16,00 Mais o de R$64,00 R$116,00 Deixa eu ver quanto que vai sair Aqui, ó R$642,00 Essa coloração aí De madeira Eu falei pra vocês Eu não sei se é de madeira Se não é Bem Eu só sei que eu gostei bastante Mas esse preço pra mim Ainda tá salgado Porque Vale a pena lembrar Que ainda agora em março Sai o Polkid O Polkid X18S E esse carinha aqui Promete Pelo menos Pode ser que eu me frustre Bastante, né? Porque ele promete Rodar a Gamecube E o Wii Então eu tô de olho Nesse portátil E pra contar também Uma notícia pra vocês Eu peguei um portátil Com Emuleque Um portátil aí Que vocês vão curtir Então eu paguei bem barato Vocês vão descobrir Calma, calma Vocês vão descobrir O que eu fiz O achado que eu tive, né? Nos próximos capítulos Vou esperar chegar aí Mas já deixa nos comentários Qual é o portátil Com Emuleque Que vocês acham Que eu vou trazer, tá? Então eu não vou gastar Com esse portátil no momento Quem sabe no futuro Vou ficar na guarda aí Agora em Março Do Polkid X18S Pra ver com quanto Que ele vai sair Mas tendo em vista O preço que o RG351V saiu Já é bom preparar o bolso Pro Polkid X18S, né? E eu acredito que vai vir aí Bem mais de mil reais Eu achava que ia chegar Na casa dos meus Agora que eu vi o RG351V Eu tenho certeza Que vai chegar bem mais De mil reais Quanto vocês acham Que o Polkid X18S Vai chegar Deixa pra mim aqui nos comentários Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu vou trazer mais vídeos de notícias Faz tempo que eu não trazia aqui pra vocês Tava com saudade de fazer esse tipo de vídeo Deixa o joinha aqui pra mim Pra fortalecer Se inscreva aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Obrigado.